Próximo item. Item 26, processo 48.500, 6519, 2007, 71. A alteração da potência instalada da usina termoelétrica total, otorgada à empresa Bambuí Bioenergia S.A., por meio da resolução autorizativa 1439 de 2008, localizada no município de Bambuí, no estado de Minas Gerais. Diretor Lator, doutor André Peptone. Senhor diretor, se não houver objeção, vou fazer um resumo. Trata-se de um processo muito simples, onde a Bambuí Bioenergia formulou um pleito em setembro de 2012 para alterar a potência instalada da sua usina, de 40 MW para 25 MW. Essa usina foi otorgada pela resolução 1439 de 2008 e, de acordo com a análise da SCG, atendeu tudo o que está preconizado na resolução 390 de 2009. Saliento que essa usina não vende energia para o mercado regulado e, muito menos, participa do programa ProInfo. Nesse sentido, passo à leitura do dispositivo de votos. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-006519-2007-71, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que altera de 40.000 para 25.000 kW a potência instalada da UTE total, otorgada por meio da resolução autorizativa 1439 de 1º de julho de 2008, localizada no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais, e registrar no ato autorizativo, nos termos do artigo 3º da resolução 420, a potência líquida de 23.500 kW. É o voto. Em discussão. Em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por alterar a potência instalada da UTE total, de 40 para 25 MW, otorgado por meio da resolução autorizativa 1439, e demais condições do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.